Morreu o pianista e compositor de jazz, Chico Coria, aos 79 anos. O músico norte-americano foi vítima de um cancro raro, descoberto tardiamente. Faleceu na terça-feira, 9 de fevereiro. A notícia foi divulgada, no entanto, esta quinta-feira, pela família, através das redes sociais. O artista era considerado um dos mais importantes pianistas da história do jazz. Ficou conhecido na década de 70, quando apresentou ao mundo o género musical jazz de fusão. Chico Coria deixou uma carreira de 50 anos, com dezenas de discos gravados e 23 gremis.